Onde... E aí eu conheço um traidor do caralho Quem? CARAILH Não é? Preparar-se para a filha da p**a da aventura no exército com 4 estrelas à p**a da corrida toda, macos do caralho! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Aai, tô com o P3, estou ireto HAHAááááááááááááááááááá As unhas Ah WTF! Isto é fantasma! O é? O fantasma é gay meu... Tem que ser, tem que ser És mesmo estúpido XD Ok, vah então 3 2 1 Sinto-me no filme do terror com fantasmas Oh Ive deixa-me entrar dentro de duas estrelas Deixem-me entrar dentro de vocês por favor por favor Parem de me violar a sério Por isso assim não vos connections USB OK Isto é confuso como ao caralho meu Porque tu andas aqui a fazer Há tanks aqui? Tirante o meu ou não? Oh my god é uma... Oh foda-se... Yeeeeyyyyyyyyyy Oh WTF? O que é que está aqui a caputar? Oh foda- Rossa óleo no colhão Oh! Não levei, não levei com ele Oh WTF? Sou tão mal Oh WTF? Os militares não são fantasma? Buta ff Aí caraça Por isso já não me expus a fantasmas Estes gaios vão ser uns paneles O que é isto? Eu acho que um dos militares disse-me assim I like your cock Não, não disse nada É uma tão pequenina Eu ia dizer, tu criaste uma ponta OH FF Oh, what the fuck Oh, yeah Olha, quem é que vem primeiro? Eu... Não Ei, estou dentro do mic, oh mic, como é que estás assim? Vem primeiro aqui, não está cá Gil Berners É o Gil? Ah, já não é nada Oh Gil, oh Gil Deixa-me transpassar-te um bocadinho, faz favor Ah, transpassa, oh what the fuck O pior é que vocês empurram Com os vossos carros fantasmas, a bofia Ah, Jesus meu Que isto com bofia Ai, o que eu acabei de ver Cunha! Cunha! Quem foi que espetou ali? Não sei meu, mas eu vi um gajo que foi meio mal valente Foi o cu... Oh, what the fuck? Viste? Viste? Tu viste o mesmo que eu? É que foi mal roado meu Cuidado que não tem para risco Os ebos a meio da sua estrada, está-se bem? Ai, não tem Ai, não tem? Não E hoje, como é que fizeste isto e continuaste a inferir? Eu sou... Estás a ver um ninja? Estás a ver, pronto, então estás a ver sensações Muitas feelings Eu sou o homem das sensações Oh NÃO! E ele... Ai, eu não acredito que estou a perder uma puta O homem que eu fui... Fui parar ao mato Estás a ver Mas é para o monte, se é que me entendo Se posso perder de propósito É... Acabei de dar um... Quem é o Pedro? What the fuck? Eu só sei que estava em... Quem é que está ali de lado? Quem é que está por cima da ponte de lado? Eu só sei que está... Fui eu... Não... Não, mal... Só sei que estava em segundo e agora estou em quinto Oh... Ah... Ah... É que anda atrás de mim Foda-se... Ah... Estás a ver... Estás a ver... Estás a ver... Só há uma pessoa que pode ser Come here! Ah... É o Mike, não é? Ah... Não é o que eu conheço! What the fuck? Só há uma pessoa que pode... Ah... Quê? Quem? Alguém? Foda-se... Oh... Oh... Oh my God! Framerate com o caralho! Oh... Oh... Jesus... Esta bofia é tão chata, mano! Pois é! Mas... Fogo! É pior que ao trânsito! É... Foda-se... Eu já acho que com o esquerdo é... Ah... I want the feelings of free life Como? I want the feelings of free life Free life? I want the feelings of free life Também gosto HA! GAY! Pessoal! Caramba! O que acham fazer isto mas sem ser fantasma? Não! Yeah, 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 yeah... Oh... Ainda digo pai! Não sei se isto sem ser fantasma E... Com os pneus... Sem ter pneus até bala Oh! Oh, bem visto, é isso, é isso! Oh, fuck yeah! Oh Mike, tu sabes qual é o contrário do skate? Hum, não passa a mim. Mulhei-te! Ai, a replay! Tu sabes qual é, olha, olha, olha! Tu sabes qual é o contrário do paixão? Mãe teto! Mãe teto! O que é que é um muro? Não, um cão em cima do muro. É um samurai! É um murcão! Foda-se, mano! A sério, mano! Essa é como os olhos, caralho! Essa é como os olhos, caralho! O que é que é esse gajo, caralho? O que é essa merda, mano? IGTA online apresenta a nova TrincaTrust! TrincaTrust? Trinca! TrincaTrust! TrincaTrust, então como é que se diz? Trinca! Trinca, trinca, trinca! Trinca-me o pênis! Ooooooooh! BEM-VINDOS A UMA CORRIDA MILITAR! Só que agora ainda mais tempo, filha da... Mas olha... Vendem gengibre? É que eu tô numa dieta de... À base de... ó pt ai o meu carro é tão sensual TANTORNNNN quem é que vai com o ADA não sou eu sou o abangu sou eu e o abangu ai meu deus tendes tanto qual é a cena de levar um ADA qual é a cena de levar um ADA ai 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 vocês vão mesmo não obrigado por isto De nada. Desviaste-me do jeep. Oh, what the fuck, baza? Obrigado, senão militar. Oh, caralho! Oh, tu pode... Nem danos, caralho! Eu só ouvi um... Então, mas estás a... Alteraste a corrida completamente, caralho. Ou alguém arrebentou um tubo de gás. E eu não me peidei de certeza. Não foi nada disso. Estás bem? Ainda tenho confiado nas minhas capacidades. Ai, ai, ai! Oh my god! Olá pessoal. Os saquinhos são sim, sou eu. Estou aqui a lamber herbe. Oh, o que? Estás o que aí? O André continua imparável. Ok. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. E o like do saquinhos. To aqui, co aqui. Não, não gosto muito. André continua imparável. E quando está aqui na comida. Que ele só ele conhece. E não bate na polícia. NÃO! E aí, olha aí. Ai! What the fuck? Pensas que eu não sei, é? Seu barote, seu corpo... Quem é que está atrás de mim? Quem está atrás de mim é um paneleiro. Pará. É o cunha. Não, 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 não. Não, não, não. Oh my god! Já, vocês vão ter... Vocês vão ter... Acontecimentos. Ih, caracas. Que era o cara rosa? Oh! 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 Eu não preciso pedir desculpa. Oh não! Reventaram-me o pneu! Eu quero sempre ter o desejo de beijar uma carruagem. Reventaram-me o pneu! Caralho! Que caralho! Que caralho! Oh, não! Oh, André! Reventaram-me o pneu! Reventaram-me os quatro, mano. O que é o pneu? É lá! Reventaram-me os quatro. Fala! Fica super reventado. Arranja um trabalho, compadre! Oh! What the fuck? Tu é o primeiro? Como é que eu já estou em segundo? Este é o social! Oh! Oh! O que é este? Não sou eu! Como é que eu estou em sexto? Oh! Oh! No merda! Não acredito! Reventaram-me os meus pneus, não! Explodiu! Ai, não, não foste tu! Pois não! Reventaram-me os panels! Panels? Oh! There is a panels! Oh! What the fuck, mano! Aí, fiquei sem panels! Olá, Gene! Até amanhã! Ah, que é? What the fuck, meu? Eu estou estupido! Ei, ei, eu não acredito! Meu, os bofias estão meio sanduichando! Mano, vocês estão cheios de bofia, meu! Foi estante, meu! Oh! 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 Assim... 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 Um... Só eu ia para o patroelho! Oh! 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 Oh, caralho! Eu ultrapasso o Gini e só vejo o Gini! Ai, caralho! Acima um patroelho! Só agora! Ei, fode-te-se! Ah, vou ter que começar! Nasce, carro! Nasce! E o meu carro está bem bonito! Havia-se fora os pneus! Havia-se fora os pneus! Vapá, não fora os pneus, mas isto já parece indescapitável! Você me torna um bocado difícil... Ah, não, é um lado! É um lado! Um lado! Um lado! Ok, tenho uns quatro pneus furados! Pois, era como eu! Por isso é que o abego passou! Mas o abego ainda se vai lixar! Eu estou a ultrapassar o Gini e o Gini... E o Gini... Não salta! Os pneus a fazerem... Parecia um comboio! Já mesmo! Tanta risca! Olha, não foi esse que se desgarrilou hoje? Sim, sim! A tua próxima desgarrilou! Tinha que vir o Briggas! Tinha que vir! Tinha que ser assim! Uma puta! Aí obrigas vieste agora! É lá! De forma sensual! Ah, filho da puta! Ah, então se foi de forma sensual! Aí o abego vai ganhar isto, mano! Ah, pois é chupa! Não, é chupa! Não, é chupa! Ele já chupou metade das polícias que encontrou o caralho! Acho que sim! Yes! E eu agora é que levo com eles pelo teu serviço mal feito! Aí leva! Foda só, mano! Tens bigode! Oh, Filipe! Diga! Sabes quem é que teve a jogar o Fifa comigo? Quem? O caralho! O caralho! O caralho! A graça filha é pra ti!